Existe uma grande movimentação entre os órgãos competentes da cidade de Bauru, incluindo a defesa civil do município, para a criação de mecanismos de prevenção e combate a incêndios. É o plano de contingenciamento de incêndios e quem explica para a gente do que se trata esse plano aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara, é o coronel Rogério Gago, coordenador da defesa civil do município, nosso convidado aqui no programa. Eu queria agradecê-lo pela presença. Eu que agradeço. Coronel, no mês de outubro nós tivemos um grande incêndio que destruiu quase 100 km² em áreas do Jardim Botânico de Bauru, área de Cerrado, remanescente de Cerrado aqui na cidade. Antes que a gente possa discutir e explicar as possíveis soluções para esse tipo de problema, é interessante que a pessoa que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara compreenda por que que ainda acontecem incêndios dessas proporções na cidade e de quem é esse tipo de responsabilidade. Bem, nós tivemos esse grande incêndio no Cerrado. Eu considero esse incêndio como um desastre natural aqui na nossa cidade. Lógico que em menor tamanho, extensão, do que os desastres naturais que nós temos visto aí na televisão. Mariana, Brumadinho, mas esse foi um desastre natural. Nós necessitamos muito do meio ambiente. Então, esse tipo de acidente, de emergência, ele provoca aí drásticos estragos para o município, danos ao município, danos ao meio ambiente. Nós perdemos aí parte do Cerrado, chega aí a estimativa de 80 campos de futebol, então é uma área muito extensa e isso faz com que aumente aí a parte de falta de estrutura do meio ambiente com relação a problemas de fauna, flora. Então, realmente foi um desastre muito grande. E a quem compete a preservação do meio ambiente? Eu acredito que todos nós, não é só o poder público que defende essa parte do meio ambiente, mas toda a comunidade. Então, o incêndio em coberturas vegetais, nós chamamos em coberturas vegetais, ele acontece tanto por descuido das pessoas que ainda utilizam a prática do fogo para fazer limpeza de terrenos, limpeza de áreas. Então, ele usa isso daí, nós vemos, inclusive, na cidade, as pessoas varrendo à frente de casa, formam lá um montinho de folha e botam fogo, colocam fogo. Isso por negligência. Então, a prática aí também na área da agricultura, que as pessoas também usam o fogo para limpezas de áreas agrícolas, e essas áreas, esses incêndios, esse fogo acaba passando para áreas de preservação natural. E também criminoso, incêndios criminosos, que a pessoa coloca fogo só para ver as repercussões. Então, eu atribulo a prática do homem, esses incêndios que acontecem nessas áreas de preservação natural e também nas áreas agrícolas, que não é só nas áreas de preservação natural. Como é que se deu a elaboração desse plano de contingenciamento de incêndios aqui para a cidade de Bauru e quais devem ser as principais estratégias adotadas? Sim, o plano, ele ainda não está concluído. Nós temos ainda que fazer várias reuniões, porque são diversos órgãos envolvidos, não só a Defesa Civil, não só a Prefeitura, mas a Fundação Florestal, o Corpo de Bombeiros, as entidades de classes e também as universidades. Então, isso envolve muitas pessoas, muitos órgãos, e isso ainda vai levar algum tempo para ser concluído. Mas o que acontece? Qual é o objetivo desse plano? Primeiro, diagnosticar os recursos, os recursos humanos e materiais. Então, esses recursos, eles são muito importantes. Nós tivemos esse incêndio aí no Jardim Botânico e percebemos aí que, se a gente tivesse um apoio aéreo para combate ao incêndio, seria muito mais rápido e eficiente, coisa que, no momento, nós não dispunhamos. E também, sistematizar ações. Cada órgão tem o seu plano. Então, juntar todos esses planos em um só, para que a gente tenha um norte, uma gestão de emergência mais eficiente. Então, também, identificar contatos, não só dos órgãos envolvidos, mas outras pessoas, outras entidades, outras empresas que possam estar contribuindo também. Porque isso aí é uma função social também das empresas. Então, é importante também. Nós temos aqui na região de Bauru a rede integrada de emergência, que envolve mais de 40 empresas. E nós temos o plano de auxílio mútuo das celulose, das empresas de celulose. Então, usar esses recursos, esses parceiros, para que a gente possa também ter uma condição, uma eficiência maior no combate ao incêndio florestal. E padronizar procedimentos. Então, esse plano visa tudo isso. Especificamente, a Defesa Civil, como é que ela se encaixa nesse contexto todo do planejamento de prevenção a incêndios? Sim. A Defesa Civil, ela inicia, uma das missões dela é a prevenção. Então, a parte educacional, a parte de formação de pessoal habilitado para o combate ao incêndio florestal em coberturas vegetais. Nós formamos, em agosto, 22 pessoas da Secretaria do Meio Ambiente e também na Secretaria da Agricultura. Pessoas habilitadas no combate a incêndios em coberturas vegetais. É um incêndio difícil de combater, porque ele envolve uma extensão muito grande de área. Ele também envolve um terreno acidentado, onde muitas vezes não entra veículos. Então, as pessoas precisam caminhar com material pesado, com água nas costas, para combater esse tipo de incêndio. E isso tem um desgaste muito grande. Então, a Defesa Civil também prepara esse pessoal, habilita esse pessoal juntamente com o Corpo de Bombeiros para atuar nessa área. E depois, na preparação. Na preparação, inclusive, dos planos, planos preventivos, que é esse que nós estamos falando agora. Também, a Defesa Civil encampou aqui em Bauru como um órgão centralizador de toda a elaboração desse plano. Então, isso facilita, né? Uma pessoa só, um órgão só, responsável, facilita a gente juntar várias ideias em uma só. E também na fase de socorro, né? Na fase de socorro também, a Defesa Civil apoiou aí, juntamente com as equipes, no combate a incêndio aí na área do Jardim Botânico. Especificamente, ainda falando sobre essa área, nós estamos comentando aqui sobre os trabalhos de prevenção a próximas ocorrências, né? Supostas próximas ocorrências desse mesmo tipo. Mas, no caso dessa área, já foi acometida por um incêndio. Nós estamos há algumas semanas após o acidente. O que é que vem sendo feito, do ponto de vista estratégico, para acelerar a recuperação dessa área? Se é que isso é possível? É, a recuperação dessa área, segundo os biólogos, né? Ela vai acontecer naturalmente, né? Porque no cerrado é muito difícil você fazer o plantação, né? Você plantar árvores do cerrado. E, por si só, essa área, o cerrado, ele é muito resistente, resiliente, vamos dizer assim. Então, segundo os biólogos que conversaram com a gente, essa recuperação, ela vai ser natural. Só que demandando um bom tempo. A expectativa é de, ao menos, 10 anos, né? Para a recuperação completa dessa área. Sim, sim. Inclusive, essa área, né? Foi um local onde nós tivemos aí uma invasão, né? Foi a mesma área, parte dessa mesma área. E agora que ela tinha se recuperado. Então, é por volta de uns 10 anos aí, a recuperação total da área. Nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com o Rogério Gago. Ele é coordenador da Defesa Civil aqui do município de Bauru. Uma das ferramentas apresentadas, né? A necessidade de uma das ferramentas que possa informar possíveis focos de incêndio na cidade. E que foi discutido em reunião aqui na Câmara Municipal com os vereadores que fazem parte da Comissão de Meio Ambiente e Saúde da Câmara, que é presidida pela vereadora Thelma Gobi. Uma das ferramentas seria o drone. Durante o encontro na comissão, foi informado que existem passes licitatórios para a aquisição desse dispositivo. Qual seria a importância dos drones? Você já até comentou, né? Sobre esse trabalho aéreo que poderia ser feito ali no momento em que o fogo estava se alastrando. E quais os problemas para que seja viabilizada essa aquisição? É, nós temos vários recursos, né? Como eu disse, o incêndio em coberturas vegetais exige uma grande quantidade de pessoas e de materiais. E a área, por ser uma área extensa, é de difícil penetração das pessoas das brigadas de incêndio. Então, a utilização da tecnologia hoje é imprescindível. No caso de monitoramento dessas áreas, o drone, ele vem substituir as torres, que antigamente usavam-se muito torres altas, né? Muito altas e uma pessoa tinha que ficar nessas torres. Hoje, o drone substitui isso, né? Então, o drone faz com que as pessoas ou as brigadas de incêndio tenham uma visão muito maior, né? Da extensão da emergência ou de pontos de localização de focos de incêndio do que uma torre. Então, seria imprescindível o monitoramento através de drones, né? Só que hoje, o drone, ele tem uma legislação a ser seguida, né? Hoje, para você, vamos dizer assim, pilotar um drone, né? Você tem que fazer curso, né? Você tem que ser habilitado, tem que ter a documentação de certificação do drone. Então, não é só a compra do drone, né? Mas, paralelo a isso também, até o nosso prefeito, ele pediu para a gente dar sequência, a utilização de aviões agrícolas, né? A contratação de aviões agrícolas para o combate ao incêndio florestal. Então, nós tivemos já a utilização aqui no município de Bauru. Inclusive, aqui foi um projeto piloto, aqui no município de Bauru, onde depois ele foi aplicado como um plano de governo do Estado. Hoje, a Defesa Civil Estadual, ela contrata aviões agrícolas, né? Para fazer o combate a incêndios florestais e com grande eficiência. E também, junto com isso, como a tecnologia tem que ser aplicada, nós estamos aí firmando um protocolo de intenções com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no sentido deles fornecerem para nós uma plataforma para fazer o monitoramento também, uma plataforma de computadores, de informática, para que a gente possa fazer o monitoramento dessas áreas através de todos os satélites disponíveis para o INPE. Então, com toda essa tecnologia, a gente espera o ano que vem ter menor incidência de incêndios florestais e também coberturas vegetais aqui no município de Bauru. Coronel, a época do incêndio em outubro no Jardim Botânico foi apontada dificuldade de se recrutarem os brigadistas, os servidores públicos brigadistas, por falta dos equipamentos de proteção individual, os equipamentos de segurança para esse tipo de atuação. Essa falta de estrutura é uma dificuldade hoje que as secretarias, que as prefeituras e defesas civis enfrentam de uma forma geral? E como é que o município pode contornar ou pretende contornar essa dificuldade até a partir da criação desse plano de contingenciamento? Sim, nós fizemos aí um projeto piloto que foi a formação dos brigadistas. Só que como essa formação nós tivemos aí em agosto já, no meio do período de estiagem, nós não tivemos condições de equipar esses brigadistas com o equipamento necessário. As luvas, usar óculos de proteção, botas especiais, nós não tivemos condições. Mas para o próximo ano a Secretaria do Meio Ambiente já assumiu o compromisso de equipar todos os brigadistas. E sem esse equipamento o Corpo de Bombeiros, que é o responsável pelo atendimento da emergência, ele não permite o acesso desses brigadistas. Então, precisa estar equipados, logicamente, para evitar qualquer tipo de acidente pessoal desses funcionários municipais. Tá certo. Uma última questão aqui, Coronel. Falando sobre a estrutura funcional da defesa civil, nós tivemos também aqui na Câmara recentemente uma reunião pública para discussão dos problemas das enchentes na cidade, até possivelmente a criação de um plano de prevenção às inundações, que são muito comuns agora nesse período mais chuvoso. E foi apontada a necessidade de contratação de mais equipes para a defesa civil. A informação que foi apresentada no dia é que são apenas seis agentes da defesa civil no município, um número muito baixo diante da calamidade que se torna a cidade de Bauru nesses dias que são mais chuvosos. Como é que tem sido a discussão em cima desse cenário, do quadro da defesa civil? Qual é a expectativa agora para 2020? Existe a expectativa de aumento desse número de funcionários? Nós trabalhamos com dois períodos do ano. O período de estiagem, esse que nós conversamos agora, e o período de chuvas intensas. Então, agora em outubro iniciou-se o período de chuvas intensas. A defesa civil de Bauru realmente carece de uma estrutura. Ela ficou muito tempo como um órgão só para atendimento a emergências. E, na verdade, ela não é para atendimento de emergência. Ela é para preparação, para prevenção. E isso ficou sendo um papel secundário aqui da defesa civil de Bauru. Então, hoje nós estamos tentando reestruturar para que ela realmente atenda as necessidades da comunidade, na parte de prevenção e na parte de proteção. Porque, na parte de socorro, nós já temos também o corpo de bombeiros, que é um braço da defesa civil do Estado de São Paulo. Então, a parte operacional fica a encargo do corpo de bombeiros. Então, nós estamos aí trabalhando também muito fortemente para aumentar a estrutura. Porque nós temos que trabalhar na educação, com profissionais da área de educação, nas escolas, porque as crianças assimilam muito bem a parte prevencionista. Então, nós temos que trabalhar nas escolas, nós temos que ter equipes 24 horas. Nós, hoje, não dispomos de um serviço de 24 horas. Então, logicamente, sempre que acontece alguma coisa, o corpo de bombeiros tem o telefone de todos os agentes de defesa civil e, com isso, ele aciona a defesa civil. Mas nós não temos um telefone de emergência, que é o 199, né, da defesa civil. Então, nós não temos esse telefone instalado aqui em Bauru ainda. E a defesa civil não é serviço de uma pessoa só, de duas pessoas, são de várias pessoas. E outra coisa, a defesa civil, a comunidade também participa da defesa civil. Então, hoje, a gente vê aí, por exemplo, nesse período de chuvas intensas, né, as pessoas continuam jogando lixo dentro de bueiros, em córregos, né, e isso reflete o quê? Inundação. Então, a população, ela precisa também estar sensibilizada, né, como um agente de defesa civil. Então, para que a gente tenha realmente essas equipes 24 horas, nós precisamos fazer contratação e pessoal. E, também, nós não tínhamos uma carreira de agente de defesa civil na prefeitura. Então, nós estamos aí trabalhando junto com a Secretaria de Administração, justamente para criar essa carreira de agente de defesa civil aqui para a cidade de Bauru. E, afinal de contas, não há nenhuma cobrança ao poder público que seja efetiva sem a conscientização das pessoas, não é, coronel? Sim, com certeza, com certeza. Nós trabalhamos aí com a comunidade. Então, a comunidade, ela precisa dar uma resposta também para a defesa civil. Não para o órgão de defesa civil do município, mas para a defesa civil como um todo. Rogério Gago é coordenador da defesa civil do município, foi nosso convidado aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, divulgando conosco algumas das estratégias do plano que está sendo criado aqui na cidade, o plano de contingenciamento de incêndios. Eu gostaria de agradecê-lo pela presença. Eu que agradeço, né? É uma forma de você estar trazendo uma mensagem prevencionista para a comunidade e dizer que a defesa civil somos todos nós. Obrigada. Mais uma vez, coronel, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos aqui pela Rádio Câmara, Fernando Castilho, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosela. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto